Aqui chamamos globalização. Com esse nome se entende o processo de integração econômica dos países do mundo. Nas últimas décadas, a gente viu um processo acelerado de aproximação dos países do mundo, das diversas economias do mundo, que foi possível graças a alguns avanços tecnológicos. Em especial, o aumento da velocidade do transporte das pessoas, via avião e até via barco, e, sobretudo, o avanço das telecomunicações e a aparição da internet e da comunicação online. Esses foram aspectos fundamentais para esta possibilidade de maior integração. A isto podemos juntar o fato muito importante que definiu a globalização, que foi uma facilidade, uma facilitação do fluxo de capitais. Este é o coração do processo da globalização. Os capitais poderam fluir entre os países para fazer a produção da maneira mais barata, da maneira mais rentável para o capital. E, por esse motivo, nós temos uma expansão enorme do sistema financeiro nestas últimas décadas de globalização. Foi um processo que permitiu a produção em qualquer lugar do mundo, em qualquer mercadoria, para ser consumida em qualquer lugar do mundo. Não só de mercancias, como também de serviços e de outros processos, outros produtos. Porém, a grande questão, a importante questão da globalização, foi esta integração dos fluxos financeiros. Junto com a globalização, temos que falar de outro processo, que é o que vocês conhecem, não tenham ouvido falar, como neoliberalismo ou políticas neoliberais. De que falamos quando falamos de neoliberalismo? Trata-se do modelo econômico que surge aproximadamente em finais da década de 70 e que vai trazer um debate para colocar no centro do sistema econômico ao mercado, as empresas, retirando o papel do Estado. O Estado se transforma em um Estado, tem que ser um Estado mínimo. E isso se faz, ou tem como consequência, as privatizações e os chamados ajustes fiscais. Ou seja, os países tentam conter os gastos e deixar que a maior parte das atividades sejam realizadas pelo mercado, pelas empresas. Isso trouxe também uma enorme consequência que foi o aumento do tamanho de algumas empresas que se transformaram em, já vinham sendo, e se ampliaram o seu tamanho e o seu poder, as empresas transnacionais. Esta é a lógica do modelo neoliberal. Por isso ele se caracterizou pelo Estado mínimo, pela privatização de setores importantes e estratégicos das economias nacionais para as empresas, muitas vezes para as empresas transnacionais, e estes ajustes nos gastos públicos e, sobretudo, ajustes nos gastos sociais. Isto se viu muito na América Latina desde a década de 80, a diminuição do papel do Estado, a privatização de grandes empresas de petróleo, de água, das empresas de energia, enfim, as empresas chamadas estratégicas e, inclusive, também os serviços públicos essenciais como água, educação, saúde, etc. Então, estas políticas neoliberais têm este como um denominador, um processo de diminuição do papel do Estado e de ampliação da presença do mercado e dos fluxos de capital.